Fala galerinha que assiste meu canal, sejam todos bem-vindos A galera que está chegando aqui agora, fique sabendo que esse canal aqui é sério É um canal sério, é um canal que mostra resultado Aqui no canal João Jesus, a gente revela colheiro A gente bota pra cantar mesmo, pega colheiro na baderna e bota pra cantar A gente pega colheiro desacertado e bota pra cantar Isso está tudo aí no canal comprovado, comprovado Pode buscar os vídeos aí que tem Mac Grego, Revelação Minha, 186, Revelação, tá aí, 165 Vários colheiros como o Lendário, 151, o Pica, 154 Vários colheiros, Raio Dourado, 150, 146, tá dando show lá em Minas Vários colheiros top aí, que eu boto pra cantar E tá aí, tá tudo aí no canal Aqui não tem mimimi, não tem mentirinha Vamos direto ao papo reto O que que acontece? Tô mostrando pra vocês aqui um troféu que eu ganhei lá no Rio No meio de vários colheiros top Praticamente um nacional, um estadual Foi vários colheiros, o Serrinha tava do lado Que já deu várias cantadas acima de 200 Ganhou o torneio estadual aí O Cashbox tava do outro lado, um do lado, um do outro, enfim Só colher um monstro e eu fui lá e ganhei Primeiro lugar com 208 Aqui não tem mimimi, não tem mentirinha, não tem fake news Aqui o papo é reto Quem tiver aqui no canal Quem tá aqui, ó, já é antigo, sabe disso Vários colheiros aí, botei pra cantar Ferrari Black E, meu irmão, o Falcão Que não cantava na mão de ninguém Coleiro desacertado Coleiro que o negro tinha largado de mão Peguei jogado Peguei jogado Peguei jogado Botei o passarinho pra dar 173 cantos Entendeu? Fúria Um monte de coleiro aí Já botei pra dar porrada aí Enfim Quero que vocês saibam o seguinte O canal aqui é sério, é sério Vou tá mostrando hoje pra vocês A mexida pra deixar a ave de vocês mais concentrada Vou tentar fazer de tudo pra esse vídeo não ficar muito grande Entendeu? A ave ficar concentrada Vai dar certo? Eu tenho 90% de chance De te dizer que vai dar, tá? Tem ave que não adianta Você vai fazer de tudo que ela não vai concentrar, irmão Mas tem ave que concentra E essa mexida dá certo Porque eu já fiz com vários coleiros E deu certo Entendeu? Ponto Outra coisa que eu quero falar pra vocês Eu prometi esse vídeo ontem E tô cumprindo hoje Vou mostrar pra vocês E já vou prometer mais um amanhã Vai ser o último vídeo que eu vou fazer Essa semana aí O de amanhã vai ser o pássaro que filhota na roda O que a gente pode fazer? Aqui o canal O canal João Jesus É pra acrescentar Pra agregar Na sua puxada No seu dia a dia Como passar em erro Valeu, rapaziada Um vídeo muito importante hoje E amanhã tem outro vídeo Importantíssimo Que vai agregar E vai te ajudar muito Mas eu vou tá dando uma parada por aí Entendeu? Algumas pessoas já tá ligadas Eu falei no vídeo Vou falar de novo Vou dar uma parada de gravar vídeo Por quê? O YouTube tá dando muita atenção Pra canais Não sei Eu não tô entendendo muito bem isso Eu sei que tem vídeo meu Que tem 200 mil visualizações E agora que eu comecei a fazer vídeo direto Ele tá tendo pouca visualização Não sei por quê Então eu vou tá dando uma parada Pra ver se mais pessoas pegam as dicas que eu tô dando Porque as dicas que eu dou aqui Eu não ganho dinheiro Eu não ganho nada não, rapaziada Não tem patrocinador Não tem nada Tudo que eu faço aqui é por mim mesmo Entendeu? Então o que acontece? Eu quero passar a dica Pra maior quantidade de pessoas possível Não adianta eu fazer um vídeo top Igual o vídeo que eu fiz aí Essa semana aí Mostrando uma porrada de troféu Uma porrada de coisa Mostrando várias dicas Dando mais de 10 dicas Pra 2 mil pessoas ver E um cara indo lá na puta que pariu Lá dentro do mato lá Bota no título do vídeo Tô indo no mato com meu passarinho Tem 50 mil visualizações Isso daí pra mim Tô parando por aqui por causa disso Desanima, desanimei Entendeu? Ah, meu passarinho tá tomando Negócio com o tutti-frutti 100 mil visualizações Pô, tá de sacanagem, irmão Parei Parei O canal não vai acabar não Vou voltar a fazer vídeo Mas vou dar uma segurada Valeu, rapaziada Desculpa qualquer coisa Qualquer dúvida Vai lá no Instagram Oficial João Jesus Pode perguntar Na medida do possível Vou responder Valeu, rapaziada O papo aqui é reto Vamos lá pra fora Que eu vou mostrar na prática Do jeito que eu gosto de mostrar A mexida Que vai acrescentar Na vida de vocês Como passarinheiros Tamo junto Bom, galera Sem muito mimimi Vamos ao que interessa Como vocês bem sabem Conhece o canal aí A parte mais importante Primeiro de tudo Giló, pepino E o trato pra sua fêmea Correto? Correto Suponhamos Que seja Cinco horas da tarde Cinco horas da tarde Cinco horas da tarde Quinta-feira Suponhamos que seja Quinta-feira Cinco horas da tarde Correto? Correto Eu vou pegar A minha fêmea E vou colocar Numa capa dupla Sem o macho ver O macho tá ali O macho tá ali Aí, ó Tá na muda Mas eu vou fazer a mexida Pra vocês na prática Porque eu gosto de fazer na prática Não gosto de ficar falando muito não Mimimi, 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 não Gosto de fazer na prática Então eu vou tá mostrando Pra vocês aqui Como que vai ser feito isso Ó, tá na muda E tá cortando o canto Igual caralho Aí, rapaziada Você vai fazer o seguinte Você vai pegar Ó como é que corta bonito Bicho na muda, rapaziada Caindo pena igual caralho Aí Coisa linda Caindo pena pra caralho Bora, moleque Aí, rapaziada Esse daí é o arcanjo Bora, moleque Ó Como é que corta bonito Pra papai Mas não vamos ficar De apreciação, não Vamos ver o que interessa Dá o trato na sua ave E coloca do lado da fêmea Olha só São seis São cinco horas da tarde De quinta-feira Encapou Bonitinho Tá tudo encapadinho Direitinho Certinho Bota pra dormir Com a fêmea Vai chegar de manhã Vai tirar a fêmea Da capa Quando a sua ave Estiver cantando Bem Você vai levar Ó A fêmea Até ela Você nunca Leva ele Até a fêmea Leva a fêmea Até ele Entendeu, rapaziada Quando ele estiver cantando Bem No caso aqui O meu pássaro Está indo pra muda Entendeu São cinco São três horas da tarde Agora Eu fiz uma suposição Que fosse quinta-feira Cinco horas da tarde Correto Espero que estejam entendendo Que eu estou tentando explicar Mais lentamente E mais Tranquilo possível Pra vocês entenderem Ele viu Viu a fêmea Direitinho Show de bola É, rapaziada Depois você vai pegar A sua fêmea E vai trazer até ele Na mesa Da sua casa E vai juntar os dois Ele vai ficar De agora Suponhamos Uma suposição Sexta-feira de manhã Nove horas da manhã Até domingo O dia que você vai fazer a puxada Entendeu, rapaziada Espera a roda fechar Espera a roda fechar Quando faltar cinco minutos Você bota ele na roda Se tiverem alguma dúvida Que eu acho que não terão Porque está muito bem explicado Você me chama no Instagram Oficial João Jesus Ou no meu Facebook João Paulo Jesus Que eu vou tentar tirar As dúvidas de vocês Valeu, rapaziada Me desculpe por eu Estar deixando de gravar Alguns vídeos aí Por agora Depois eu vou voltar Tamo junto Um abração E aí Obrigado.